Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Danganronpa, quem vos fala Molusquete, hoje a gente vai continuar com o nosso querido jogo, estou preocupado com a Mika e os outros, eu deveria me apressar e ir pro hospital, no episódio passado teve o que? Corunga vírus na ilha né, a gente teve o vírus do desespero, no momento que saí da cama eu imediatamente saí do meu chalé e fui pro hospital, né, a gente vai ver como é que tá a situação da galera que o hospital lá tá pegado né, vamos lá. Bom dia, foi o Rico. Ei, você chegou cedo hoje. Foi você quem foi, você foi quem chegou cedo. Bem, acabei de chegar. Então o que devemos fazer? Ainda temos um tempinho antes de fazermos contato. Quer ir ao quarto do Nagito ver como ele tá? Sim, também estou preocupado com ele. Preocupado, por que eu tenho que me preocupar com o cara como ele? Ainda, né, vamos ter que ir lá, ver como é que tá o Nagito. Vamos ver se ele tá bem, né, velho. Opa, meu pet precisa de... Eu não tenho cuidado, meu pet. Meu pet virou uma cobra. Show. Ok. Ah, lá foi o Rico. Ah, o que aconteceu? Você não ia procurar o Nagito? Ah, desculpa. Não ia entrar. O cara já encosta a janela aí. Mas barulho. Olá, Mikan. Bom dia. Mikan, como o Nagito tá? Mesmo de sempre. Não, na verdade ele pode estar pior do que ontem. Você tá falando sério? O pulso dele está muito fraco. Ele pode cair em estado crítico hoje. Ele está tão doente assim. Mas desde que eu seja a enfermeira dele, eu nunca deixaria o Nagito morrer. Nunca. Eu entendo como você se sente, mas não esforce demais, ok? Ei, Hajime, está quase na hora de começar a transmissão. Precisamos ir pra recepção. Sim, entende. Depois de lembrar de como sou tão impotente sair do quarto do Nagito. Deve ser tenso, né, mano? Beleza. Agora, então. Fala, Kazuki. Olá, como vocês estão? Vocês podem ver o meu rosto bonito? Sim, consigo te ver claramente. Nós também estamos vendo claramente seus rostos acabados. Talvez seja melhor eu contar aos outros sobre a condição do Nagito. Ei, você é onde que tá aí? Não. Não, estamos todos aqui, exceto a Ryoko. O que aconteceu com a Ryoko? Parece que todos nós parecemos inimigos aberrantes aos olhos daquela covarde. Ahm... Ela se trancou no quarto. A notícia do outro lado da porta é que ela não vai sair até que a doença do cheiro seja totalmente erradicada. Ela está sendo cautelosa mesmo perto dos outros no motel, é? Parece que eles também estão numa situação bem difícil. Então, e vocês? Como estão? Sim, sobre isso. Pra dizer a verdade, o Nagito está realmente numa situação bem perig... Já sei que ele é realmente perigoso. Não, não é isso. Ele está numa situação entre a vida e a morte. O que você disse? Mas ele vai ficar bem, certo? O Nagito vai melhorar. Primeiro o Nekomaru, agora o Nagito. Isso não é engraçado. Bem, por enquanto nós realmente não podemos dizer nada. Você realmente não pode dizer isso? Isso é impossível. Monomi, por que tu tá desse lado? Porque seria perigoso se eu chegasse perto do hospital, já que eu nem sei o que está acontecendo por aí. Você está realmente me irritando. Come, por que um bichipelúcio estúpido precisa ser cauteloso sobre uma doença? Você não pode. Por favor, não me discrimine. Essa doença de desespero é terrível. É uma doença perigosa que pode até mesmo destruir essa ilha. Então, até descobrimos como lidar com isso, eu ficarei desse lado. Tá bom. Antes que eu pudesse responder, o meu nome foi o Riko cortar a conexão. Aquele bicho peluche de merda, ela realmente me irritou. Droga, vou lá fora pra me acalmar um pouco. Foi o Riko que praticamente cuspiu essas palavras antes de ir lá pra fora. De qualquer forma, tudo que poderíamos fazer agora é esperar. Aguardando pacientemente até que a situação volte ao normal e mude pra melhor. Não tem muito o que fazer, né? A situação é um cocô. Por isso esperamos, pacientemente. Porque esperar pacientemente era a única coisa que poderíamos fazer. Então esperamos pacientemente. E a propósito, por que não posso relaxar quando estou indo ao hospital? Andei de um lado pro outro ao redor da recepção do hospital. Fui, o Riko entrou e saiu do hospital várias vezes. E o tempo continuou passando. Eita! Anoiteceu. Anoiteceu. Ahem! Hope's Peak Academy School. É agora. Ted, por favor, voltem às suas ruas e relaxem. Melvin, caros sonhos, todo mundo! Caros sonhos, caros sonhos, todo mundo! Você não vai trazer, né, mano? Você tá ficando mal tenso. Ai, meu Deus! Ela tá andando pelos corredores. Que susto! Ei, Buki! O que você tá fazendo aqui? Você precisa descansar. Para dizer a verdade, fiquei muito entediado sem fazer nada, além de dormir. Além disso, só iria incomodá-lo se eu dormir o tempo todo. Então eu estava esperando poder ajudá-lo em qualquer coisa. Mas é melhor eu estar dormindo, correto? Sim, apenas descanse um pouco por enquanto. Seria uma grande ajuda se você melhorasse logo. Entendido. Isso é me assustador. Espero que ela melhore logo. Claro, né, mano? Ela brotou do nada. Bizarro. Como é que tá a Kami? Vamos entrar no quarto dela, ver como é que ela tá. Ainda tá chorosa? Já é noite de novo. Está tão escuro. Estou tão ansitado. Vou ser comida para o fantasma. Normalmente ela agiria assim. Eu vou batendo nos fantasmas malditos. A Kami agindo dessa forma não parece a Kami real. Meu Deus, estranho, né? Tá, vamos para o quarto do Nagita. Vamos ver como é que ele tá. Espero que ele esteja vivo. Mas pelo visto a Mikannn tá com ele. É, a Mikannn tá sempre com ele. Mikannn deve estar muito focada em cuidar do Nagita. Ela nem sequer notou que eu entrei na sala. Ela esteve cuidando dele esse tempo todo. Ei, Mikannn. Ei, Mikannn. Não importa quantas vezes eu fale com ela, ela não está respondendo. Suas costas estavam voltadas para mim. Como se ela estivesse concentrada em cuidar do Nagita. Aproximei perto do ombro de Mikannn e disse... Ei, Mikannn, você tá bem? Parece que você finalmente me notou. Ah, por favor, não me assuste. Quase me molhei. Molhar? Você veio pra ver o Nagita? Só queria ver como ele está. Você parece muito cansada também. Não seria melhor você descansar um pouco? Espero que eu não esteja enganada. Isso seria realmente embaraçoso. Você está, por acaso, preocupada, se preocupando comigo? Sim, estou. Ah, muito obrigado. Lembrarei desse momento até o dia em que eu morrer. Estou começando a recuperar minha energia, então vou voltar a cuidar do Nagita. Eu espero que ela tenha entendido o que eu disse. Mas ela está trabalhando tão duro. Seria ruim se eu continuasse atrapalhando ela. Foi exatamente por isso que eu decidi ficar calado e voltar pra recepção. Ok. Ei, como o Nagita tá? Estou mais preocupado com a Mikannn do que com o Nagita. Parece que ela não teve tempo de descansar. Nagita provavelmente não está se sentindo muito bem. E quanto a você? Já terminaram a transmissão? Como eu já esperava. Nós terminamos rapidamente. Não é como se tivesse nenhuma novidade pra relatar. Eles aparentemente tentaram encontrar uma cura de alguma forma, mas não tiveram nenhum progresso. Assim, em ambos os lados, parece que não tivemos nenhum resultado. Jesus, que patético. Vamos seguir em frente e nos preparar pra amanhã. Com um humor deprimente e pesado, cavalgando nossas costas, voltamos para os nossos chalés. Caraca, mais uma noite, hein, galera? Caraca, eu tinha tantas preocupações que um suspiro simplesmente não foi suficiente. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu afundava em um poço sem fundo do qual eu não conseguia escapar. Acho que hoje eu deveria ir dormir. É melhor eu não pensar muito sobre isso. Não é só isso. Pela manhã, preciso ir novamente ao hospital. Continuei falando isso enquanto suspirei uma última vez. E lentamente, fechei meus olhos. Do nada, uma cena nebulosa começou a tomar forma. Nas profundezas da minha consciência, ele lentamente tomou seu tempo. Vagamente. Como tintas em aquarela suspensas na água. Lentamente, vagamente. Eita! Havia uma sala de aula de algum lugar. Uma sala de aula que já vi antes. Mas não sei onde. Posso ouvir vozes? Alguém está falando. Você ouviu, não é incrível? Aparentemente, ele foi aceito na Academia Pico da Esperança. Mas ele é tão excepcional assim. Esses ruídos. Estou olhando pela janela. Fingindo não ouvir. Não quero ouvir. Mas mesmo que eu não queira ouvir, os ruídos saltam para os meus ouvidos. Hum, você não sabe? É, não sei o que. Aparentemente, você não precisa ser excepcional para entrar na Academia Pico da Esperança. Mas é uma academia que recluta apenas estudantes excepcionais de todo mundo, certo? Queria cobrir meus ouvidos. Queria correr. Para o lugar em que mereço estar. Não aqui. Para o lugar onde posso estar mais confiante. Uau! Não sabia de uma maneira que seria possível. Então ele também fez isso. Obviamente. Quer dizer, ele não tem nenhum talento especial em que a Academia Pico da Esperança estaria interessado. Então ele é apenas um cara normal que pode ser encontrado em qualquer lugar. Eu. Bem, admirar a Academia é grátis, mas deve ser difícil para os pais que têm que escrever o cheque. Me deixem em paz. Eu só quero me tornar alguém que confie em si mesmo. O que é isso, afinal? De quem estão falando? Porque eu não me lembro. Quem eu sou. Será que estão falando do Nadi? Do Rajini? Você sabia que falar sobre uma falha pessoal é uma boa forma de quebrar o gelo ao conhecê-lo das pessoas? Então eu vou te contar a minha história de falha pessoal. Não sei o Raj que vive em popularidade é um símbolo de poder. Este é o porquê eu decidi escrever uma falsa carta de amor a mim mesmo. A gente me vai me gloriar sobre isso. Estava falando sobre isso com o meu amigo. Tá, um diálogo assim que um amigo disse que eu mostrasse a ele uma situação complicada. Dessa forma eu mostrei a ele uma folha de papel em branco e lixo o seguinte. Essa carta foi escrita com tinta especial. Apenas aqueles escolhidos por Deus fazem dele ser contente. Hummm, não sei não assim, essa carta te amou e está tão inteligente, mexendo. As outras pessoas ao redor de nós começaram a elogiá-lo porque eles realmente criticavam que ele conseguia ler a carta. Isso foi quando ele começou a monopolizar a atenção das pessoas como mensageiro divino de Deus. E eventualmente ele era adorado pela sociedade. Hoje ele usa a sua seguidão para vender vasos e estões para o dinheiro rápido. Graças a minha grande boca ele se tornou multimilionário. Fiquei deplorado. Fale a época. Essa foi a minha história de Fale a Pessoal. Quer chogar? Quer ver o gelo? Já que você me ouviu, quer comprar esse vaso? Está sob alta demanda, mas eu te faço uma oferta. Especial porque eu gosto muito de você. Ah, esses... Chato, mano, como é uma tretinha só, né? Bom dia! Não está de manhã, mas por alguma razão, meu corpo está pesado. Não, não apenas pesado. Estou sentindo algo macio e muito quente. Meu Deus! Espera um minuto! De novo! Não acredito nisso! Não, 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 não. Estou ticlando-o. Mikan, de novo? Certo! E move! Eu... Eu... Eu não posso respirar! Estou sentindo-o. Cianose de novo! O que aconteceu com você, Ajime? Por favor, mantenha calma! Ele recuperou a consciência. Estou tão feliz. Pensei que tivesse morrido de asfixia. Mikan, por que você... Por que você está aqui? O anúncio do Monokuma ainda não foi ao ar. Agora você mencionou isso. Vim aqui para acordá-lo, mas parece que acidentalmente adormeci. Que tipo de acidente é esse? Estou sem boas notícias. Veja, a condição do Nagito estabilizou. Isso é sério? Eu corri para contar para vocês, mas o quarto foi o rico que estava trancado, então... Ah, sim! Minha fichadura ainda está quebrada. Muito obrigado por isso, e-book. De qualquer forma, por favor, se apresse. Nagito provavelmente pode ser salvo. Sim, entende? Pelo menos eu dormi bem durante duas noites. Me vestiu rapidamente e fui para o hospital com a Nipi. Embora eu me pergunte por que era necessário estar tão preocupado com alguém como o Nagito. Bem, é melhor eu não pensar sobre isso. Tá bom. Eita, eu fui o rico que não está aqui. O Nagito está no quarto dos pacientes. Tá, mas eu fui o rico que não está aqui. Eu fui o rico que vem cedo. Sempre vem cedo. Acho que a gente acordou antes do anúncio do Monokuma. Tá. Olá, até ele está de pé. Lá eu vi o Nagito. Parece que ele conseguiu sentar em sua cama. Nagito, você pode me ouvir? O Rajime veio para ver como você está. Estou vendo duas e-book cantando. Entendo. A e-book deve ter uma irmã gêmea. As Verônicas. Ele realmente está curado? Não é como se ele estivesse completamente curado. Ele só conseguiu se recuperar de sua condição crítica. Elas estavam utilizando suas características de gêmeas e elas estavam se revisando aparentemente sendo antes de mim. O que significa que há realmente 17 pessoas nessa ilha. As Verônicas. Essa é a resposta. Depois de ver isso, acho que seria melhor se ele ficasse quieto por um momento. Mas estou tão feliz. Estou tão aliviado em ver que o Nagito se recuperou a consciência. Estou muito feliz. Mas estou me sentindo tonto. De alguma forma, tudo está girando ao meu redor. Você não deveria descansar um pouco? Você deve estar exausto por estar cuidando o Nagito sem dormir, certo? Então já que você insistiria em descansar na sala de plantão do segundo andar. Acho que você também está exausto, então seria melhor você descansar na restrição. Sim, vou fazer isso. Então, apesar de já estar de manhã, desejo boa noite para você. Mika imbalançou um pouco e depois saiu do quarto dos pacientes. Ela deve estar bastante exausta. Bem, é compreensível. Quer dizer, ela adormeceu em cima de mim quando ela deveria vir me acordar. Sou sozinho que eu rejei mesmo. Não suporto ficar no mesmo quarto que você. Não se preocupe, vou embora. Você deveria se desconcentrar em melhorar sua porcaria de dança. Sim, se apresse e vá embora. Não quero mais ver sua cara. Obrigado, Nagito. É sempre um desprazer ver essa tua cara de doente aí. Vamos ver como é que está a Kani. O anúncio da manhã do monocume deve começar em breve. Acho que eu deveria esperar uma recepção para a transmissão. Nem deu tempo. Hã? A luz da câmera de vigilante está piscando. Mas isso é estranho. Não está na hora da transmissão. Meu Deus. Se a luz está piscando, então deve receber algum tipo de transmissão do outro lado. Mas é muito cedo. Mas pode ser algo urgente. Sendo assim, não tem como eu fazê-lo esperar até o Fio Rico chegar. Tudo bem. Mesmo que seja apenas eu. Acho que eu deveria receber. Pressionei o botão da câmera de vigilância e estava na recepção. Hã? A primeira vista imediatamente soube que não era um vídeo normal. Um balanço lento, uma luz fraca, está iluminando as cortinas. Parecia que algum tipo de ritual estava prestes a começar. Essa luz é uma vela? Mas o que era mais assustador de tudo era a corda pendurada no teto. O fim da corda estava amarrada em formato de um laço. Embaixo dela havia uma escada. Era como uma forca. O que é isso? Na verdade não entendi nada. O que está acontecendo na casa de show? E foi assim que aconteceu. Foi a Ryoko. No momento em que vi uma silhueta lentamente entrando no quadro da tela. Calafrios escorreram por minha espinha como se alguém estivesse arrastando sobre mim. Uma pessoa vestida com camisola de hospital e uma sacola na cabeça. O que? Quando levantei minha voz de surpresa, a pessoa vestida com roupa de hospital começou a se mover lentamente. É a Ibuki? Ou o Nagito? Parece um... Pelos traços parece um menino. Lentamente, lentamente subiu os degraus. E ele alcançou a corda pendurada no teto. Você está brincando comigo? Naquele momento? Hã? A tela de repente ficou escura. Provavelmente porque a vela que era a única fonte de luz tinha apagado. Ei, ei! Não importa o quanto eu tenha gritado. Não houve resposta da escuridão do outro lado do monitor. Que diabos sou isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo nessa ilha? Não, não importa. Eu tenho que fazer algo sobre isso. Mas eu posso chegar a tempo. Preciso me apressar e ir para a casa de show. Saí fora do hospital e corri e tirei a sua casa de show onde a transmissão foi feita. Ahem! Bom dia! Bom dia! Então, foi antes. Só agora que o anúncio da manhã foi ao ar. O Rio que deve estar chegando. Não tem tempo para esperar ele chegar. Tem que ir e ir à casa de show. Meu Deus, cara! Por favor, eu preciso que ele me dê tempo de fazer alguma coisa. Corri para a casa de show com uma oração no meu coração. Mas havia me esquecido completamente de algo. Que orações não significam nada nessa ilha. Será que cheguei tarde demais? Que diabos é isso? O ar quente dentro da casa de show não conseguiu me impedir de gritar. Ar quente? Por que está tão quente? O que é esse ar quente estranho dentro da casa de show? Agora não é hora de se preocupar com isso. Mais importante, porque ninguém veio ainda. O que será que estão fazendo? Ah, o anúncio de coberta do corpo. Isso mesmo, ainda não teve um anúncio. Por isso que ninguém notou ainda. Eu preciso me apressar e avisar os outros sobre essa terrível situação. A partir daqui, o motel fica mais perto. Deve ter alguém lá para me ajudar. Deve me apressar logo. Corri para o motel mais rápido que pude, tentando desesperadamente não tropeçar nos meus próprios pés. Ei, tem alguém aí? Assim que cheguei o motel, comecei a gritar por ajuda mais alto que pude. Queria saber quem estava fazendo esse barulho infernal. Claro, eu vou sim. Gano, algo terrível aconteceu. Não me diga que você pretende espalhar as bactérias patogênicas para que você possa derrubar todos nós com você. Não! Não irei permitir isso. Se você quiser passar, você deve me derrotar. O que aconteceu, houve um problema, não é permitindo luta. Muito mais do que problemas. Tem um corpo. Hã? Você não me ouviu. Encontrei um corpo. C-creepy! Será que você pretende espalhar mentiras como o Nagito? Espera. Imagina se é verdade. Claro que é. Não é óbvio? Chaco, seja a condição do Nagito, certo? Esse demônio só tem os mesmos sintomas dele. Mas devemos verificar isso. Porque se o Rajin está dizendo a verdade, Isso significa que aconteceu de novo, certo? Um assassinato. Se isso for verdade, precisamos verificar. Então, neste caso, não vou te impedir. Deixe esse lugar comigo e vocês demônios vão em frente. Não precisa se preocupar e alcançá-los facilmente. Isso soa como se fossem suas últimas palavras. Chaco, você pode vir? Sim. Sim, é melhor nos apressar, não é certo? Não é certo. O que você está fazendo aqui? Minha hora, por favor, não nos ajude. Ajuda. Ei, ei. O que vocês estão fazendo aqui? O que você está aqui? Não, porra! Entramos na casa e vejamos o corpo Caraca A minha ferida ainda não sarou completamente Não me faça correr muito A e-book está aqui dentro A única maneira de saber é entrar e confirmar Se esse corpo enforcado for realmente a e-book Vamos, apertei os dentes e apertei minha mão E de mostrar a foto Que diário essa porta trancada Isso não faz sentido, quer dizer Consegui entrar há poucos minutos Então por que não tentamos outra entrada? Não Não há nenhuma janela em que podemos passar Mas por que está trancada? Não estou entendendo isso, mas Vamos! Se não abrir é a única coisa que podemos fazer é abrir a força Pergunta se isso será possível Nós quatro, duas de nós somos garotas Entende? Não tem nada a fazer com você Temos que tentar Vamos, temos que empurrar ao mesmo tempo Preparar e... Ao senhor de Fui e o Rico abrimos a porta com força total Oh, a porta se moviu Talvez não tenha sido tão difícil Sim, mesmo com duas garotas aqui Mais uma vez Mas no de Fui e o Rico empurramos a porta mais uma vez Era como se uma performance ao vivo tivesse acabado Esse momento de silêncio logo antes da audiência explodir em aplausos trondosos E alguns minutos depois desse silêncio Um grito surgiu O quê? Não era só um corpo enforcado Havia também outro corpo Corpo suspenso da Ryoko Caraca Meu Deus Um corpo foi descobrido Melvin, depois de um certo tempo passando A testa de classe vai começar Um corpo foi descobrido Dois anúncios da descoberta de corpos seguidos Isso significa O corpo enforcado com uma sacola na cabeça E o corpo suspenso da Ryoko Ambos os corpos foram descobertos ao mesmo tempo O que é isso? Ryoko e... Quem diabos recebeu de usar a sacola? Será que... Dessa vez são duas vítimas? Mas quando estive aqui mais cedo Eu não vi o corpo da Ryoko Só vi apenas um enforcado ali Não passaram nem dez minutos Mas ainda assim Como? O que é aquilo? Impossível, possível, possível Impossível que assassinatos a gente esteja acontecendo nessa ilha Cala a boca sua coelha idiota Isso é justo Por enquanto A primeira coisa que devemos fazer É retirar essa pessoa usando a sacola para o chão Deixá-la assim É muito triste Sim Isso que tal preservar a cena do crime Quem se importa com isso? Tem um painel de controle Na ala dos holofotes ao lado do palco Você pode baixar o corpo usando aquilo Farei isso Ryoko correu para a ala do palco E apertou um botão de painel de controle Com o som motorizado Com o rosnado de uma besta faminta A barra dos holofotes lentamente estava descendo Quando ela desceu o suficiente Todos nós trabalhamos juntos Para baixar o chão Agora vou retirar a sacola Embora eu já esperava isso Ainda não queria enfrentar essa realidade Embaixo da sacola Eu negava que o rosto que vi era da ebook É tudo culpa minha Se eu estivesse mais atento Estaria vigiando a ebook Você está errada Não é sua culpa, Mika Não importa o que sentimos A culpa é Credo, que clima é esse? Parece que alguém morreu por aqui Você finalmente apareceu A raiz de todo o mal O que é isso? Vamos chamar seu irmão da raiz de todo o mal Eu mesmo tive o trabalho de trazer tudo isso aqui para você Trazer todos Legal, vamos se infectar O que diabo está acontecendo aqui? Isso é impossível O que? Então duas pessoas foram assassinadas O que? Não é só isso Também convoquei os outros que estavam no hospital Os infectados Os outros Parece que outro incidente grave ocorreu enquanto ele estava de repouso Não acredito que fizeram uma coisa tão terrível Não é quinto a cânia E vocês também É claro O que você quer dizer com é claro? Você está falando sobre a doença de desespero? Já passou, pessoal Essa doença é totalmente erradicada agora Erradicada? Sim, porque eu fiquei entediado Por esse motivo bobo E agora que um assassinato ocorreu Não há mais necessidade de manter esse incentivo que eu quero Sim, a doença de desespero não existe mais Então vocês não precisam se preocupar constantemente O que diabo significa? Isso é impossível Como você pode espalhar uma doença e curá-la tão facilmente? Quem se importa com esses mínimos detalhes? O que importa é que já foi curada Então vamos voltar ao nosso tópico principal E proceder como de costume Meu Deus Estarei esperando vocês num julgamento de classe Faça seu melhor para investigar De novo Nós temos que fazer isso de novo Meu Deus, gente Eu não acredito Começou de novo Mas vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio da Ngarompa Só piora, né, mano? Mas dessa vez foi dois Me surpreendi totalmente Uau Em um tempo muito pequeno Bom Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da Ngarompa Comenta o que você achou Um abraço, MundoSkete Valeu Falou